Alô galera, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um desafio pra mim, mais uma emoção, mais uma viagem pelo túnel, neo do tempo, né? Hoje eu quero voltar pra minha década preferida e resgatar uma pérola, uma fase da minha vida, da minha infância, que foi assim, mágica, inesquecivelmente mágica. E hoje é só saudade, hoje é só aquela sensação de privilégio, privilégio porque eu tive a sorte, a dádiva de alcançar aquela fase dourada da minha vida, dos anos 80, que foi a melhor década musical que já existiu em todos os tempos, não só a nível nacional, como também lá de fora, Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Elton John, muita disco, house, break, tudo. Então realmente fui um cara de muita sorte. Sou dos anos 70 e mergulhei nos anos 80 já sabendo que era bom, com aquele feeling, a flor da pele. Então eu só tenho a agradecer a Deus por essa glória, né? E hoje eu vou cantar aqui, resgatar, né? Um grande sucesso da época, eu tinha 11 anos, fui em 85, e a minha banda preferida, quem me conhece sabe que eles são meus heróis, eles são meus ídolos. Pra mim é a melhor banda do Brasil, se não do mundo, falando de roupa nova, profissionais assim, músicos extraordinários, com uma trajetória internacional, mais de 40 anos de sucesso, sempre unidos. Tem o Paulinho que se foi, Deus o tenha, mas a banda segue firme e forte, unida, e nos encantando, né? Cantando e nos encantando, nos deixando assim maravilhados, com tanta categoria, tanto nível, tanta harmonia, união entre eles. Então, Serginho, mais precisamente, é minha referência musical, é meu espelho, é meu herói, sem dúvida. E cantar essa música, pra mim, é uma emoção sem precedentes. Vamos a essa viagem, né? Não é aquela viagem deles, né? Que todos conhecem. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Não é. É uma outra viagem, mas é uma viagem, assim, super emocionante, uma viagem alucinante, uma viagem que com certeza vocês vão gostar de pegar carona comigo, né? Uma viagem que não é de navio, não é de avião, não é de carro, é uma viagem de trem. Conseguiram? Sacaram a charada? Mataram, né? Não é de trem vermelho, é de trem azul. Olha que chique, que emocionante, que top, né? Só roupa nova mesmo. 85, meus 11 aninhos. Ai, como eu cantei essa música, meu Deus, que clássico. Serginho, você é o cara, não tem pra ninguém, não. Vamos comer, vamos de carona com o trem azul, né? Vamos lá. Uhul! Confessar, sem medo de medir, que em você, encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou o meu coração, queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for assobiar, a cor do trem, é da cor que alguém quiser e você sonhar. Não faz mal, não faz mal, não ser compositor, seu amor valeu, eu empresto o verso meu, pra você dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou o meu coração, queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou o meu coração, queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Seguindo no trem azul. Seguindo no trem azul.